Oi pessoal, eu sou a Adriana Alves, mais conhecida como a Paula Mãe de Cirilo na novela Carrossel. Prazer enorme estar falando com vocês. Eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui. Vou ver se eu consigo lembrar aqui de tudinho pra contar pra vocês. Eu estar numa loja e as crianças, quando estavam acompanhadas os pais, eles olhavam pra mim e eles não entendiam o que eu tava fazendo ali, né? Então eu era seguida, assim, dentro dos corredores dos supermercados e era muito engraçado. Porque quando eles tinham coragem, eles perguntavam, você é a mãe do Cirilo? E quando eu falava sim, aí era uma festa, aí tremiam, aí choravam, era um momento assim de emoção. Então eu gosto muito de lembrar desse momento que eu encontrava os pequeninos fãs dentro do supermercado. Era muito bacana. Todas as lembranças eram maravilhosas, né? Eu tive a sorte de gravar uma novela com crianças, né? O Jean, que era o nosso querido Cirilo, maravilhoso, inteligentíssimo, é meu amigo até hoje. A gente sempre que pode, a gente bate um papo. Eu aprendi tanto com ele, né? Mas a simplicidade do Jean e tudo que a gente vivia nos batidores, né? Nos próprios ensaios, eram tão gratificantes, eram tão especiais, porque era uma família muito simples e a gente só tinha momentos bons e agradáveis. Era muito bom. Eu fiz muitas coisas legais. Eu tenho o Marcelo Batista, meu amigão até hoje. E a gente trabalhou muito bem para ser os pais do Cirilo. Porque eram momentos muito especiais, né? Eram pessoas muito simples, onde muitas vezes a gente não tinha o que comer, mas tinha o que era mais importante. Era o amor entre aqueles que estavam dentro do nosso núcleo familiar. Então tudo era muito importante. Os dilemas do Cirilo que ele trazia para casa. E a gente morria de dó sem saber o que fazer e como lidar com aquela questão que estava assim tão presente dentro do coraçãozinho dele, que era aquele amor que ele sentia pela Maria Joaquim. Então a gente tinha que ir com muita delicadeza explicando para ele que nem sempre a gente encontrava pessoas legais que nos amavam pelo que nós somos. Então era um momento extremamente gratificante. Eu não queria ser atriz. Eu queria ser secretária executiva. Eu achava lindo. Quando eu via as meninas lindas, elegantes, chique, querbas, andando de salto alto para cima e para baixo, eu achava maravilhoso. Eu achava lindo. Pegar um telefone, falar um telefone, falar mais que uma língua. Então eu tinha esse sonho de ser secretária executiva. Eu aprendi a ser mãe, porque até então eu não era mãe, né? Eu aprendi a lidar com os dilemas de uma criança, a acompanhar, a saber que você tem que ajudar na hora de estudar, na hora de dormir, que você tem que oferecer as refeições, que você tem que escutar, que você tem que cuidar, porque às vezes a gente não tem tempo no dia a dia. Isso foi o que eu trouxe de bom para os meus dias atuais. Eu sou mãe, hoje, da minha pequenininha, da Olivia, e eu acho que eu trouxe muito isso, né? Eu nunca fiz uma vilã. Eu sempre fiz pessoas boas que tinham mensagens ali para acrescentar. Quem sabe, de repente, viver uma vilã um dia e aí saber essa diferença. Quando você está filmando com crianças, tem muito barulho, porque eles são muito espontâneos. Então eu tive que aprender a me concentrar no meio daquela loucura toda que era estar convivendo com crianças, falando, falando o tempo todo. Era muito difícil eles fazerem silêncio. Então foi algo que eu aprendi no set de gravação. Quando você está começando, você tem que saber que a carreira de ator e atriz, ela não é fácil. Você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você não chega a lugar algum. Então você tem que saber onde você vai, lendo, estudando, sendo curioso, procurando referências sobre aquela sua personagem, para que assim você possa ter o seu espaço dentro da TV, do teatro, do cinema. Eu me lembro que a preparação para gravar a primeira cena da novela foi algo muito forte para mim, porque era uma cena em que eu colocava o Jean para dormir, porque ele ia para a escola. Essa cena, ela ficou aqui no meu coração durante muito tempo. Foi muito importante. Posso saber por que o meu filho querido está com essa carinha tão murcha? Estou triste. É, eu percebi. Você está assim desde que voltou da reunião com seus amigos. É que os meus amigos estão contra a Maria Joaquina. Ah, mas ela deve ter feito alguma coisa muito ruim para que a classe toda está contra ela. Mas não é verdade que a gente não deve pagar o mal com o mal? Sim, filho. Meus amigos querem dar um castigo nela e eu não acho certo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Jean e eu estou aqui para participar um pouquinho desse TBT tão especial com a minha mamãezona, Adriana Alves, ou a Paula de Carrossel, como muitos de vocês conhecem. A nossa família pareceu uma família real mesmo, porque a gente tinha tudo isso que uma família necessita, né? Que é o amor, a confiança. Então, fora das gravações, fora das câmeras, a gente também era uma família, né? Por isso que eu considero eles demais. A Adriana, pô, é a minha mamãezona. É uma honra poder trabalhar e conhecer pessoas tão boas desse jeito, né? E no nosso núcleo, era muito bacana que a gente vivia coisas bem inusitadas, né? O Cirilo, ele amava a Maria Joaquina. Todos sabem como que era a relação dele com a Maria Joaquina. Então, ficava um cargo enorme para os pais de explicar para o Cirilo todas essas coisas, né? Eu lembro muito bem dessa primeira cena que a gente gravou. Eu e a Adriana, que era ela me colocando para dormir, assim. É muito, muito, muito legal de ver, porque muita gente chegava para mim na rua e perguntava Mas eles são seus pais de verdade? A Paula é realmente a sua mãe? Eu falava, não, gente. Parece bastante, né? Pelo jeito que a gente se comportava nas cenas, pelo jeito que a gente atuava. Eu tenho certeza que a Adriana vai continuar sendo a minha mamãezona para sempre. O Marcelo também vai continuar sendo o meu pai para sempre, viu? Um beijo. Estou morrendo de saudade dele. Valeu, pessoal. Tamo junto. Eu estou muito orgulhosa de saber que a gente está juntos até hoje, né? Que vocês acompanham. Olha só quem está aqui, ó. Olha uma pequena fã aqui. Essa aqui é a minha Olivia. Manda um beijo para o pessoal. Isso. É muito bom saber que Carrossel faz tanto sucesso e que a gente é tão feliz de ter interpretado todas essas personagens. Muito obrigada. Um beijo grande para vocês e continuem assistindo. Vocês vão se surpreender a cada ano que passa com a reprise de Carrossel. Beijo, nossos queridos fãs. Tvzim.